E aí, beleza? Então, esse game que tá rolando aqui em cima, aqui em cima, o Fiddle da equipe azul, ele é muito droga, não sei, ele tá bem esquisitinho nesse game. Pra vocês terem uma noção, eu no final do game, tiquei com 115 de resistência mágica, porque ele tava dando muito dano no game, e passei a fazer resistência pra competir contra ele, mas sem chance, minha resistência mágica pra ele era papel, parecia que eu era o papel. Eu prendia ele com o meu Q, que eu tava de Morgana, prendia ele com o meu Q, jogava o solo lá, e não dava dano, nem o Q, nem o solo, ele ficava lá embaixo, lá no solo, não dava dano nenhum na criatura, não dava dano. No final do game, vocês vão ver aí, ele dá um penta e a partida finaliza. Simples assim, simples. Deixa eu assinar isso. Eu achei bem esquisito o roubo de vida dele, tem um determinado momento da partida que ele... somente usando uma vez o W, ele recupera quase toda a vida dele, quase não, toda a vida dele no Rei Poro. Achei bem esquisitinha esse dano dele. Me lembro um Fiddle antigo, bem antigo, que foi nerfado, ó Esse daí tá nerfado faz tempo Onde o W, ele tinha uma crescente, né? Ele tinha uma crescente de dano por percentual Cada vez que você subia o nível do W, né? Que era aquele por ar dele Dava um percentual acima do dano E o Fiddle atual só dá 65% do jogo Bem estranho, eu achei bem estranho Dá uma olhada aí, assiste, vê o que vocês acham Comenta, compartilha E até a próxima Um abraço, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?